Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condena pai a pagar indenização por danos morais por abandono afetivo da filha. O colegiado determinou que o pai pague indenização por danos morais de R$ 30 mil à sua filha em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois quando a garota tinha apenas 6 anos de idade. A ação foi ajuizada pela garota representada por sua mãe quando ela tinha 14 anos. Segundo o afirmado na ação, a relação com o pai durou até a ruptura da união estável entre ele e a mãe quando o genitor deixou o lar e abdicou de participar da educação, da criação e do desenvolvimento dela. Segundo o laudo pericial, por causa do abandono afetivo, a menina sofreu graves consequências psicológicas e precisou de tratamento. Em primeira instância, o juízo fixou indenização por danos morais de R$ 3 mil. Mas em segundo grau, a ação foi julgada improcedente. Para o tribunal, não haveria como quantificar a dor decorrente da falta de amor ou cuidado no âmbito da relação parental. No STJ, a ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso da filha, apontou, entre outras coisas, que a reparação de danos em virtude do abandono afetivo tem fundamento jurídico próprio e que não se confunde com as situações de prestação de alimentos ou perda do poder familiar. Para a magistrada, se a parentalidade é exercida de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, não há impedimento para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelos filhos. Desta forma, o colegiado considerou não haver restrição legal para a aplicação das regras de responsabilidade civil no âmbito das relações familiares, tendo em vista que os artigos 186 e 927 do Código Civil tratam do tema de forma ampla e irrestrita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto